Trilheiros e trilheiras, vamos continuar aqui nosso curso de Ciência Política. Na primeira aula nós vimos o conceito, vimos a palavra Ciência, vimos a palavra Política, vimos a evolução da Teoria Geral do Estado, que hoje é a própria Ciência Política, e agora a gente vai entrar no objeto de estudo. Como eu já falei na primeira aula, o objeto de estudo é o Estado. Por que é importante estudar o Estado dentro do curso de Direito? Por que nós temos essa disciplina de Teoria Geral do Estado ou Ciência Política? Simples, onde acontecem as decisões políticas e jurídicas do seu Estado? É dentro daquele território, dentro daquele complexo da sociedade que foi delimitado. Então o Estado é muito importante, porque a partir do momento que você sai do Estado brasileiro, você entra no Estado argentino, são leis diferentes. É uma organização jurídica, uma organização política e até societária, distinta. Elas são diferentes. Então cada Estado merece uma atenção especial. Vai ser estudado à luz do seu direito, à luz do seu ordenamento jurídico. Então nós vamos ver nesse curso a organização, temos que ver a estrutura, como que ele funciona, como que se dá a relação de poder entre governantes e governados. Então é um curso muito importante e todos os dias nós vemos nos noticiários, jornais e televisão, notícias relativas ao nosso Estado. Então tudo gira em torno das leis e decisões políticas e das relações sociais públicas ou privadas que acontecem dentro desse seu território, que atinge o povo dentro daquele território. Então é uma relação de poder que envolve esse território, que nós temos ali as fronteiras limitando o nosso espaço, e também o povo, que vai ser influenciado direto pelo nosso ordenamento jurídico e pelo nosso ordenamento político também. Então na próxima aula nós já vamos dar início ao estudo da composição desse Estado. Qual que é a composição desse Estado? É só a gente voltar na história. Como que se inicia um Estado? Quem começa um Estado? O que é uma sociedade? O que é uma comunidade? Então o Estado ele é hoje, o estágio que ele está hoje, nós temos que voltar lá atrás e ver desde um indivíduo, como começou com um indivíduo, depois um grupo maior, e foi aumentando, e foi ficando mais complexo, e as leis de uma época já não valem mais para a outra, as decisões políticas de uma época dentro daquele território, para aquele povo, já são diferentes num outro período. A complexidade da sociedade vai moldando o direito, a ordem jurídica, e as decisões políticas que estão nas mãos dos nossos representantes. Então fique ligado, é um curso muito importante para a nossa disciplina de direito, e nós temos que estudá-lo para compreender e assim saber como funciona a aplicação do direito e a organização política desse Estado. Até a próxima aula.